E lá estava Elaine, eu sou próspera, não tem energia para vibrar campo eletromagnético. Em compensação, qual era o meu sentimento? Dor, angústia, dívidas, preocupação, mais dívidas, mais preocupação. E o que era a realidade manifestada no meu dia seguinte? Mais dívidas, mais contas para pagar, mais desespero. E aí eu entendi que era por isso que piorava, piorava, piorava. E é isso que vocês estão aprendendo. O pensamento, ele dá a forma para a matriz holográfica. O sentimento gera a energia, emoção. Energia em movimento, em ação. Então, gera a energia. E o universo executa. Através do quê? Da mente coletiva. Porque eu estou criando a minha realidade. A Jaque é dela. O Fernando é dele. Colapsando as nossas realidades. Cada um no seu universo único. Por isso que a gente não precisa fazer vingança, né? Porque a pessoa, ela vai manifestar e realizar apenas o que ela vibra. Se ela agiu errado, o universo é autoajustável. Ele se regula e se ajusta o tempo todo. Ele mesmo se encarrega de regular o sistema. Por isso, o perdão é a maior vingança contra o inimigo. E essas são as limpezas que eu falei antes. Eu posso ter riqueza. Eu posso ter sucesso. Mas eu preciso me tornar um Deus. A imagem e semelhança de Deus. Ter um DNA. Ter uma mente, um espírito. Uma consciência de bondade, de gratidão, de amor, de harmonia. De paz. E aí, eu posso tudo o que eu quiser. Como que eu vou ser o dono de uma grande empresa se na outra empresa eu enganei? Eu fechei a empresa porque tinha um monte de imposto para pagar. Não paguei meus funcionários, demiti, aqueles que se ralassem. Você pode se tornar novamente um grande empresário? Sim. Quando você despertar e ter consciência que essa conta tem que acertar. E aí, eu posso ter consciência que essa conta tem que acertar.